Alô, Dinah Gerais! Alô, Goiás! Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue tupir Veis o cheiro da flor Vem, que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flore do meu parada Água Muito obrigada